Então, eu tô na casa da Gwen, onde o Jove viajou a trabalho ontem. E é isso que temos pra hoje. E parece que a luz não vai voltar tão cedo. Vamos precisar usar o girador. Não sei. Eu nunca, eu não sei, eu nunca tinha passado por uma experiência assim. Eu nem sabia que aqui na América podia ter esse tempo ruim, casas sendo arrastadas, lugares sendo destruídos. Eu não sabia. Eu queria que o Jove estivesse aqui. Eu não sei nada sobre furacões, nada. Eu nunca tinha passado por essa experiência. Eu procurei no Google o furacão Katrina, que atingiu Nova Orleans. E foi horrível. Então, é claro que eu tô nervosa. O que a gente faz agora? A gente faz isso aqui. A gente senta e espera. Que divertido, né? Bem-vinda, Louisiana. É, bem-vinda, Louisiana. Bem-vinda à América. Oi, o que tá fazendo? Arrumando as malas? E por quê? Porque eu decidi voltar. Achei que você ia ficar um pouquinho mais. Eu sei, Gwen. Mas eu preciso ficar sozinha em casa às vezes, né? Eu quero voltar logo, porque eu tenho a minha própria casa. E é onde eu quero morar. Olha, eu achei que tava facilitando, mas parece que você já vai, né? Não, você facilita muito, mas eu tô pronta pra fazer tudo sozinha. Eu agradeço a ajuda da Gwen, mas é meio esquisito morar na casa da Gwen e do Monte. Eles são muito gentis comigo, mas mesmo assim é esquisito. Por exemplo, quando o Monte tá em casa, às vezes é meio complicado, porque se eu for tomar banho, o banheiro fica no corredor. E eu não posso simplesmente levar minha toalha e ir de toalha pro meu quarto. Eu tenho que vestir a minha roupa, tenho que fazer isso tudo, e às vezes é meio chato. É o pai do Jove, mas mesmo assim é um homem. Eu não quero que aconteça nenhuma situação constrangedora, nada desse tipo. Como é que você vai fazer tudo sozinha? Eu acho que você ainda não tá preparada pra colocar ela num bebê conforto e tomar banho. Quem vai te ajudar se você precisar de alguma coisa de última hora? Vou precisar de quê? E se ela ficar doente e chorar a noite inteira e você... Eu ligo pro médico. E se você precisar ir até o médico? Eu chamo um táxi. Você não vai pegar um táxi com ela. A Yara tá aqui há alguns dias e... Olha, a gente bate a cabeça às vezes, acontece com todo mundo. Mas a Yara já quer voltar pra casa. E não é a escolha certa. A Mayla ainda é muito pequenininha, ela precisa de ajuda. Mas quer bancar a Mulher Maravilha e fazer tudo sozinha. E o que o Jove acha? Ele concorda de você ir pra casa? Eu preciso da permissão dele pra ir pra casa? Não, você não precisa de permissão dele. Eu só tô... O que ele pode achar? Agora eu tô sozinha. Eu posso fazer o que eu bem entender. Ele te deixou sozinha pra poder te sustentar. Ele precisa trabalhar. Eu sei, mas então... Ele devia ter se planejado melhor. Pra não ter que me deixar sozinha com uma bebezinha. Então tá, é como eu disse. Como você quiser. Mas eu realmente acho que você tá errada. Eu realmente acho que tá errada e deveria ficar aqui. Como a filha é minha, eu é que vou decidir o que é melhor pra mim e pra Mayla. Pra nós duas, tá bom? Tá bom. Tudo bem. Quando eu fiz uns 17 anos, eu comecei a ser independente. Pra mim, é importante ser independente, mas aí, de repente, eu sou dependente de tanta gente nesse mundo. Eu sou dependente do Jovi, eu sou dependente da Gwen, sou dependente da imigração dos Estados Unidos, sou dependente de tanta gente na minha vida agora. Você tem certeza que pegou tudo? Ai, meu Deus. Se eu não peguei, eu volto aqui. Eu não posso mudar a situação por enquanto. E isso tá me estressando. Viu? Se você ficar sozinha, não vai poder tirar um cochilo. O cochilo da tarde, quando estiver cansada, vai pensar, ai, eu queria estar na casa da dona Gwen, poderia tirar uma soneca. Você me deu dor de cabeça. Oi, como é que é? É sério. Poxa. Essa conversa tá ficando irritante. Olha só, se a sua mãe e a sua irmã estivessem com você, eu não ia ficar nem um pouco preocupada. Eu moro sozinha há tantos anos sem a minha mãe, eu não vivo na barra da saia da minha mãe, como o seu filho mora na sua. Mas ele não vive na barra da minha saia, tá? Os homens na Ucrânia não costumam depender da mãe. Eu não sabia que o Jovi era tão filhinho de mamãe quando a gente estava namorando. Mas quando eu vim para os Estados Unidos, eu vi que a mãe do Jovi faz tudo para ele. Ele traz uma mulher de outro país e vai embora. E agora é a mãe dele que tem que cuidar da mulher? Não é que eu não dou valor para a ajuda dela. Eu só quero o meu próprio espaço para poder fazer o que eu quiser. Vovó vai ficar com saudade. Tá bom, pega aqui, mamãe. Então, acho que preciso ir, né? Olha, eu vou te ligar para ver se tá tudo bem. Ai, eu vou ficar bem. Mesmo assim, eu vou ligar. Tá, pode ir, eu tenho 16 anos. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, Mayla. Eu sei que a Gwen duvida que eu possa cuidar da minha filha sozinha. E o Jovi também duvida. Não vai ser fácil. Mas eu não sou uma coitadinha. Eu sou forte, eu sou capaz de fazer isso. E eu vou mostrar para eles. A gente vai ficar aqui. A gente vai ficar bem. Com a mamãe. Né? Hein? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Música Obrigado.